O governo anunciou que pretende economizar até o final deste ano cerca de 500 milhões de reais com ações que vão de cortes no custeio e em contratos de serviços, materiais e equipamentos até o cancelamento de patrocínio a eventos culturais e esportivos. O governador José Melo também anunciou uma reformulação no sistema de saúde. Esta é a crise. A crise está aí, está posta, vai se agravar ainda mais. E um governante responsável, ele não pode ver a crise aí e não fazer nada. O não fazer nada significa, no nosso caso aqui, a não tomada de decisões hoje, significa no quadro do Amazonas, a partir de outubro, a quebra do governo, a quebra do Estado. A ideia é reforçar o atendimento na alta e média complexidade, que são obrigações do Estado, como hospitais, prontos-socorros e maternidades, e ampliar em 10% a estrutura de atendimento básico de responsabilidade municipal. A nova configuração será colocada em prática a partir de junho. Manaus, ao longo do tempo, criou uns equipamentos de saúde, chamamos assim, que vão na contramão daquilo que a Organização Mundial de Saúde prevê, que é a estratégia de saúde da família. Aqui se criaram estruturas para atender a criança, de um lado da rua, a mãe no outro e o pai num local mais distante. A atenção primária prevê atendimento da família como um todo. O que se vai fazer aqui é concentrar esse atendimento, na atenção básica, especialmente, onde nós estaremos presentes também, para que a família como um todo seja atendida. O governo também anunciou cortes de 30 milhões de reais para eventos culturais, como as festas do interior e esportivos. De acordo com o secretário de Cultura, Robério Braga, os cortes não atingirão as atividades que são realizadas nos centros culturais do governo. Nós vamos, então, a partir dessa diretriz, reorganizar as atividades da secretaria a partir dos corpos estáveis, porque os empregos na área da cultura, diretamente vinculados à área da cultura, estão preservados, como o governador tem feito o empenho de preservá-los em todas as áreas. O governo não pretende, não vai aumentar a situação de desemprego. Na opção que eu tinha, que era entre a saúde e as festividades, eu acho que salvar a vida era muito mais importante do que festividades. Se Deus ajudar e tudo acontecer aí, a gente retoma de novo uma coisa, enfim.